Nesse momento, eu estou sentada no jardim do meu prédio, aproveitando o sol do verão sueco. Eu sinto que esse episódio vai ser bom, porque eu estou inspirada. Vamos lá? Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho. Falando sobre vida, carreira, angústias, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo. Espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Existe tanto romance, expectativas e distorções no papel da gestão e liderança, que é até difícil começar esse episódio. Talvez eu possa começar com o que inspirou, de fato, esse tema, o melhor chefe do mundo. Que tal? Eu estava assistindo A Ponte, o novo reality da HBO Max. Isso não é uma publi, mas poderia ser. Eu achei que seria um reality bobinho, com coisas leves, sem grandes conflitos. Algo que, inclusive, eu amo assistir quando meu dia acaba. Os primeiros episódios estavam nessa vibe. Uma delicinha. Um grupo de pessoas famosas e não famosas que se unem no meio do nada para construir uma ponte que os levará ao prêmio de 500 mil reais. Eu que sou de RH já pensei, hum, que dinâmica interessante, parece um team building, uma construção de time. E como em quase toda dinâmica, com esse fim, o grupo geralmente precisa resolver os seus dilemas e vai ganhar se todos tiverem essa habilidade de trabalhar juntos. O programa, nos primeiros episódios, aparentemente não seria diferente. Teve, então, contudo, o momento da eleição de uma líder. E aqui os meus comentários serão estritamente a esse papel, a esse recorte apresentado pela pessoa nesse reality. Nesse momento, eu confesso que eu já comecei a ficar nervosa, sabe? Fiquei passando raiva. Ai, meu Deus, vou mudar de ideia. Comecei a ficar realmente incomodada com o que vi ali na minha frente. E aí pensei, eu preciso fazer um episódio sobre o pior chefe do mundo. Mas aí eu lembrei que o mundo do trabalho sofre de negafobia, pavor de falar daquilo que é ruim, errado e negativo. E taquei logo um título positivo. Ou seja, fui super falsa aqui, né? Usei uma técnica pra você clicar. Mas você vai ver, contudo, que quando a gente fala do que é ruim, a gente também fala do que é bom. De uma forma quase simultânea. Então, o meu título, apesar de não ser o mais correto, não é tão errado assim. Ainda preciso fazer um parênteses aqui. Pra mim, tanto faz, de verdade, não faz muita diferença na prática organizacional dividir a figura do gestor e do líder. Até porque não tem chance nenhuma dessas habilidades serem divididas na vida prática. Um líder sem habilidade de gestão é um fiasco e vice-versa. Até no reality que eu uso como inspiração pra esse podcast, eles usam a palavra líder. Mas nitidamente cobravam essa líder para ter habilidades de gestão de tarefas e processos. Um dia podemos falar só sobre isso, mas por hora não estranhe se nesse episódio eu usar a palavra chefe, líder ou gestor pra falar da mesma figura. Vamos então à análise? Eu listei aqui seis pontos que fazem de um chefe o pior chefe do mundo. Primeiro ponto, incoerência brutal entre o discurso e a prática. Usando como exemplo o reality, a líder da ponte falou durante toda a sua jornada frases como A prioridade será manter as pessoas. Eu não vim pelo dinheiro, eu vim por algo maior, por um propósito. A representatividade das minorias é algo muito importante pra mim. Se eu ganhar, todos vão ganhar comigo, por igual. Na prática, ela eliminou pessoas para se manter no poder, incluindo uma moça que era representação dessa minoria, decidiu ficar com 170 mil do prêmio, a maior parte dele, e na hora da divisão foi extremamente injusto. 5 mil pra uns, 70 mil pra outros, sendo que todos trabalharam juntos para a construção da tal da ponte. Ela não falou que seria uma divisão justa? Que não estava ali pelo dinheiro? Sinceramente, eu não entendi. Segundo ponto, mentira. No discurso, a líder falava. Pode confiar em mim, eu sou transparente, vou falar a verdade. No reality, na primeira chance, ela oculta uma informação, o que me leva ao ponto número 3. Não assumir quando erra. Quando confrontada do porquê, ela escondeu uma informação, ela disse que todos já sabiam daquilo, que era visível para todos, e que foi por isso que ela não falou nada. Sabe quando você sabe que tá certo, mas o outro nega de forma tão absurda e convincente, que você fica com dúvida sobre o que achava que sabia, e com aquela sensação que ficou louco? Então, foi exatamente essa cena. E nesse momento, apesar de ser um reality no meio da selva, eu me vi transportada a uma sala de uma empresa na mesma hora. Só que diferente da empresa, no reality tem as fitas, tem os VTs, tá tudo gravado, e o Brasil, o Brasil tá vendo. Os critérios dessa liderança, dessa pior gestão do mundo, são critérios nebulosos. Na fala dessa líder que eu tô usando de inspiração pro podcast, o discurso era muito claro, era só preciso trabalhar, fazer direitinho, que todos iriam ganhar. Um discurso, sem brincadeira, recheado de ideias bonitas, de respeito a opiniões contrárias, respeito a quem pensa diferente. E na prática, o que ficou claro foi que ela premiou quem tinha afinidade com ela. Um namorado que ela fez no reality, e duas pessoas que nunca se opuseram à sua liderança. O reality imita a vida? Hum, fica aí a provocação. Como quinto ponto, feedbacks péssimos. O pior momento pra mim, na verdade, foi o momento dos feedbacks de justificativa na hora que ela dividiu o prêmio. De novo, eu me vi transportada às salinhas de tom cinza, das avaliações de desempenho na hora da divisão do bônus, dos reconhecimentos. As falas eram vagas, sem lógica, um discurso prolixo, que no fim só me dizia sem dizer. Eu não gostei que você me confrontou, e por isso eu não te premiei. Mas a forma como ela disse foi. Quem estava alinhado comigo no mesmo propósito, quem entendeu sobre o que é essa oportunidade, essa experiência, merece ser premiado. Falou? Falou? Eu não entendi nada? Me pareceu que ela estava repetindo aquele meme, é sobre isso? Sem dizer, é sobre isso o quê? O que me leva ao ponto número 6? Essa líder tinha uma fala confusa, recheada de palavras bonitas. É inegável que ela fala bem. Ela tinha um bom tom de voz, um bom domínio, um controle emocional. Mas as palavras dela não traziam nada de concreto. Me parecia que ela tinha recheado aquele discurso com expressões que pegam bem, sabe? Do tipo... Mas me parecia que ela não trazia sustentação de argumentos lógicos, muito menos de ação concreta. Me soava mais um blá 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 infinito. Tá aí. E se eu tivesse nessa ponte, como será que eu agiria? Fiquei pensando sobre isso e achei difícil responder. Obviamente, o nosso comportamento se altera em situações de estresse e pressão. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu teria o feeling, porque no primeiro discurso, meu radar já pitou e eu pensei, eu não acredito em nada que ela fala. E fiquei com essa sensação até o final. Eu tentaria, provavelmente, observar as dinâmicas de uma forma mais calada, contida, tentando entender o funcionamento. Mas mesmo assim, mesmo com a experiência que eu tenho, eu preciso dizer que provavelmente eu teria tido o mesmo final dos demais participantes. Quando a situação é totalmente nova e a gente não tem nenhuma referência, que foi o caso desse reality, a gente tá muito vendido, a gente ainda tem muito pouca informação. E talvez, se houver outras temporadas, os participantes entrem mais espertos. Engraçado que assim funciona na nossa carreira, né? A minha ingenuidade no começo do meu trabalho, no meu primeiro emprego, era 10 de 10. Depois a vida foi me tornando mais cascuda e desconfiada. Mas de verdade, eu amo a minha versão atual e eu uso muito bom humor pra não deixar cinza a vida, que às vezes é bastante dura. Tá, Paula, e como então ser um chefe bom ou o melhor chefe do mundo? Eu diria, seja razoável, compra o cronograma básico. Faz tudo ao contrário do que eu descrevi nos seis pontos, que você vai estar muito bem. Busque ser coerente entre o discurso e a ação. Se mudou de ideia, o que é algo completamente normal, não tem problema nenhum, deixe que você assuma. O mal-estar que a gente sente nas organizações vem muito dessa loucura, desse não assumir, que faz a gente ter vontade de berrar. Como assim? Você falou X, fez Y e ainda nega. Você tá maluco? Fale a verdade. Assuma quando erra. Tenha critérios claros, feedbacks estruturados com evidências práticas e reais. Tenha uma fala direta e honesta. Não precisa enfeitar o pavão, gente, por favor. E seja justo. E se não será, seja pelo menos claro. Apesar de ter te dado vários spoilers, eu ainda acredito que vale muito a pena você assistir. A ponte no HBO Max. Lá a gente consegue ver várias dinâmicas facilmente transportadas pro mundo do trabalho. Como, por exemplo, aquela dinâmica clássica de inflamar os coleguinhas falando mal do chefe. E quando ele tá na sua frente, babar o ovo. Quem nunca viu isso, né? Ou até quem nunca fez isso. Pode acontecer também. Ninguém aqui tá isento de errar. Mas vale a pena olhar com esse olhar do mundo do trabalho e ir percebendo como é o funcionamento das pessoas quando elas têm medo, quando elas têm interesses, quando elas não sabem muito como agir, como a gente pode ser traído pelo próprio discurso. Enfim, são boas reflexões. Espero que você tenha curtido esse episódio, tenha tido bons insights. E já sabe, compartilha com os amigos da firma. E se quiser, me marca nas redes sociais, arroba paulaboarim. Eu vou saber que você tá ouvindo, que você tá curtindo. E o seu feedback é muito importante pra mim. Beijos e até o próximo episódio.